Os ideais que iluminaram meu caminho e sempre me deram coragem para enfrentar a vida com alegria foram a verdade, a bondade e a beleza. Eu sou Albert Einstein. Albert Einstein foi um físico teórico alemão. Entre os seus principais trabalhos desenvolveu a teoria da relatividade geral, ao lado da mecânica quântica, um dos dois pilares da física moderna. Einstein disse, Sabemos como é a vida. Um dia dá tudo certo e no outro as coisas já não são tão perfeitas assim. Altos e baixos fazem parte da construção do nosso caráter. Afinal, cada momento, cada situação que enfrentamos em nossas trajetórias é um desafio, uma oportunidade única de aprender, de se tornar uma pessoa melhor. Só depende de nós, das nossas escolhas. O ser humano vivencia a si mesmo seus pensamentos como algo separado do resto do universo, como uma espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe aos nossos desejos pessoais, conceitos e o afeto por pessoas mais próximas. O físico alemão Albert Einstein recebeu uma série de prêmios e honrarias em sua homenagem. Em 1922, foi premiado com o Nobel de Física, de 1921, por seus serviços à física teórica, especialmente pela sua descoberta da lei do efeito fotoelétrico. Einstein é sinônimo de gênio. Também em 1999, uma pesquisa de opinião de 100 dos principais físicos classificaram Einstein o maior físico de todos os tempos. Uma pesquisa do Gallup registrou como a pessoa mais admirada do século XX nos Estados Unidos. Diz Albert Einstein, em Ideias e Opiniões, o ser humano é parte de um todo chamado por nós de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experiencia a si mesmo seus pensamentos e sentimentos como alguma coisa separada do resto. Uma espécie de ilusão de ótica da sua consciência. Essa ilusão é uma forma de prisão para nós, restringindo-nos aos nossos desejos pessoais e à afeição por umas poucas pessoas próximas. Realizou diversas viagens ao redor do mundo. Deu palestras públicas em conceituadas universidades e conheceu personalidades célebres de sua época, tanto na ciência quanto fora do mundo acadêmico. Publicou mais de 300 trabalhos científicos, juntamente com mais de 150 obras não científicas. Suas grandes conquistas intelectuais o fizeram a palavra Einstein, gênio. Hoje, em um mundo de crises, a verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um de nós. Albert Einstein Inscreva-se em nosso novo canal. Edição Lucas Andréle Locução Nando Pinheiro Além do The No Brasile A CIDADE NO BRASIL